É isso mesmo, Aroudo. Infelizmente, mais um acidente para as estatísticas aqui do município de Cacoal. Desta vez, exatamente aqui nesse local, Avenida 7 de Setembro, nas proximidades da rua Arthur Costa e Silva, que dá acesso ao bairro Vilagem do Sol. A gente percebe que tem um degrau aqui nesse local, justamente porque estão executando uma obra de drenagem e devido a isso ainda não foi concluído esse local. Uma motociclista seguia nesse sentido, sentido bairro ao centro, quando realizou uma frenagem. O condutor de um automóvel acabou colidindo na traseira da motocicleta e a condutora teve diversas escoriações sendo encaminhada até o Hospital Euro. As informações de moradores aqui nas proximidades é de que só hoje outros três motociclistas caíram aqui no local justamente por conta dessa situação. Nossa equipe esteve conversando com o Cabo Josimar, da Polícia Militar, e ele nos deu os mais detalhes dessa situação. A central de operação nos informou que houve a solicitação aqui, que havia um acidente de trânsito aqui na Avenida 7 de Setembro, próximo à rua Arthur Costa e Silva. É a guarnição aqui do Sargento Leandro, junto com o Cabo Delvanos, Cabo Castelão e eu, de local ao local, chegando aqui, constatou que é a veracidade dos fatos, né? Onde um veículo, um automóvel, ele estava sentido bairro centro, quando a motoneta vermelha, que está aqui próximo a nós, também estava no mesmo sentido. E aqui nesse espaço, que é uma galeria que eles estão fazendo aqui na 7 de Setembro, tem um decrivo aqui, um degrau, né? Que ainda não terminaram. E quando a condutora da motoneta, segundo a setembro aqui, freou, por causa desse degrau que há na pista, o condutor do veículo automotor aqui do automóvel acabou colidindo na traseira da condutora da motoneta, que era uma mulher. Mas a situação, o condutor do automóvel é habilitado, maior de idade, menor? Como é que é a situação dele? Então, ainda estamos averiguando aqui ainda os fatos aqui, mas já constatou que a documentação dele ainda não está conclusa. A CNH começou a fazer, mas ainda não concluiu todo o procedimento, né? Quanto à condutora da motoneta, ela houve aqui um ferimento de escoriações no braço aqui, foi para o hospital para averiguar se houve uma lesão mais grave aqui nos braços da condutora. A gente percebe que nos últimos dias inúmeros acidentes têm acontecido, e boa parte pela falta de atenção dos condutores. Então, positivo, é sempre bom lembrar que o trânsito, como bem diz aí os nossos amigos peritos, eles dizem que o acidente não acontece por si, ele é provocado. Então, seja por, talvez um descuido aqui igual na via pública, pela situação igual do degrau aqui, igual a testemunha que reclamaram, já aconteceu alguns outros acidentes aqui, situações semelhantes, que a pessoa vai frear bruscamente, porque tem que evitar o buraco e acaba sendo colidida por outro veículo, ou por qualquer situação, placa de pare. Então, a orientação é que nós tenhamos um pouco mais de atenção, dirigir com prudência, aquela direção defensiva, guardar distância, andar na velocidade compatível com a via, para evitar aí transtornos futuros.